Salve minha galera diferenciada, passando aqui logo no começo desse vídeo para te recomendar o melhor do MTA. Loufixa canal tá fechado em parceria, estamos marcando presença também, aguardamos você lá e pé na descrição. Opa, querida, então bateu aqui brincar, beijou, gamei, me entreguei em seus braços, já estava perdido. Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gente brilhou. Você me perdi um tempo, mas nem o tempo apaga uma história de amor. Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor, estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui, é você que eu quero pra mim. Me olhou, te olhei, paqueiro, paqueiro, e daí então bateu a química, me peijou, gamei, me entreguei em seus braços, já estava perdido. GW Radiadores, nosso parceiro Adson, Juninho C10, Varedinha Piripaque, Professor Joaquim, Varedão Martins, Calma! Arte Vil, São Bala, atualizações. Mas no começo tudo é flores, aí veio o ciúme e a gente brigou. Você me perdi um tempo, mas nem o tempo apaga uma história de amor. Estou sofrendo por amor, estou com raiva desse amor. Estou chorando por amor, estou com raiva desse amor, estou chorando por amor, mas é esse amor que eu quero aqui. É você que eu quero pra mim. E hoje eu te olhei, paqueiro, paqueiro, e daí então bateu a química. E aqui vai a nossa homenagem ao eterno Andrézinho Doce Dupla. Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações, todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam, vivendo aprendi Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensada Eu vou cair mais uma vez Eu vou cair em seus braços, penso pra não ir Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor 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 Renuncia a esse amor Que só te fez chorar, nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vem pros meus braços ser amada E aí é só nós dois Quando você volta incensada Eu vou cair mais uma vez Arte Wilson, bala, atualizações Coração partido Lábios dividido Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faz Ter você só pra mim Meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor O amor Abelgido 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 Doce dupla, diferente dos iguais, ligue e contrate 799-9973-0775 Olha onde que a gente chegou, lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas, quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou, num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser, hoje eu sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou, aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer, pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas, quero amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Estúdio 40 graus Alô nosso parceiro O Wesley Sober O Wesley Sober DFC gravações New CDs Bacana gravações RM motos E locação de veículos Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual ontem me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro que olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei Me dediquei Tanto lutei Pra te ter perto de mim Ainda bem 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 Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pisei Até pisei Até pisei Não me entregar Pra mais ninguém Tentando achar você Ai você vem E me faz tão bem Eu sei Só do teu lado Tudo é mais tudo É tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei Que é a paz Advilson Mala Atualizações Pareceu o país das flores Alô nosso parceiro Michel do Bob Batata Vídeos Ivonir Filho da Topia Estou Eu também já Quantas vezes já falei Te amo sem querer Quantas vezes me enganei Tentando achar você Até pisei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais tudo É tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei O que é a paz Ainda bem Por que tá reagindo os meus stories? Cobrando explicação Que eu não te devo Não é da sua conta Com quem ando Quem eu saio Quem eu vejo Não vou te bloquear Nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí Tomando uma Quem não tem direito Quem não tem direito De porra nenhuma Se não aguento Se não aguento Se não aguento me ver Não é da sua conta Não é da sua conta Se não aguento me ver Não é da sua conta 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 Doce dupla, diferente dos iguais Copinha que eu quero ver Lava jato, ponto do grau Ídolos confecções Tô aqui, na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som copado Lembrei do rolê o domingo passado Aí cê lembra bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E gosto assim, dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o dia inteiro Até bate o desespero que eu sou sem ela Eu danço com nossa fumaça, me abraço no conversível Segura minha mão Até rodar, tirar uma foto Se não estivesse de moto, não pegava não Hoje nós volta pra viver Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Mas inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra poder Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Mas inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Fica bom, C10 Deve de C10 Passar sem limite Junvinho do C10 Arteville, São Paulo, atualizações Qualidade e competência Dá pra nascer um maloqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o dia inteiro Até bate o desespero que estou sem ela Eu danço com nossa fumaça, me abraço no conversível Segura minha mão Até rodar, tirar uma foto Se não estivesse de moto, não pegava não Hoje nós volta pra viver Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Mas inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Hoje nós volta pra viver Ver o sol nascer, faça o que cê quiser Mas inventa outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Arteville, São Bala, atualizações Já faz um mês que eu não te vejo Trinta dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte de cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Vi uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa Nos traços do sorriso teu pra perceber O que será que está faltando em você O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu Seu sorriso precisa do meu Diz que tá morrendo de saudade Tá aqui comigo a sua metade Ai, 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 ai Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Equipadora, tá viu o som? Paredinha dos brothers Pestinha som Mentir o som Chama, papai Era joia falsa Não valia nada Cai como um tolo Não era o tesouro Que se lada Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma loucura Por uma aventura Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz, a verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Vai ficar sempre comigo Você pode crer A matriz, a verdadeira número um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Você pode crer Vai ficar sempre comigo Você pode crer Quase que eu troco O amor da minha vida Por uma aventura Por uma aventura Por uma loucura Por uma bandida Por uma bandida Ainda bem que acordei Ainda bem que não troquei A matriz, a verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Vai ficar sempre comigo Você pode crer A matriz, a verdadeira número um Por uma mulher qualquer que pega qualquer um A joia mais verdadeira que alguém pode ter Vai ficar sempre comigo Você pode crer Automecânica Paquetá Alexandrino Soluções Informática Nosso técnico Estourado Bebê Se eu bebi Não foi por causa de você Posso jurar Se eu chorei me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sou por você Você Arte Vil São Bala Atualizações Uma pancada de qualidade Uma pancada de qualidade Uma pancada de qualidade Eu já te esqueci Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe O coração sabe o caminho Eu também assumiria Eu também Eu também assumiria E não me esquecer Eu pago Pago cem reais O que ainda resta na garrafa Ele não quer vender Pra não me esquecer Pra não me deixe chorar Eu já bebi demais Acho que ele tá barato E ninguém tá Me suportando Mas me perdoa, já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar, mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem vivia, nem saía Só me dedicando a ela Eu vivia só pra ela Se eu já choro tanto, se eu já tô tonto E se eu vou dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua É sua Fico olhando o tempo, vendo as horas se passam Quanto mais eu tento, saudade me dá Me dói por dentro Às vezes até parece que saiu de mim Mas é meus pensamentos que vai te buscar Mais veloz que o vento Mas se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Mas se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tenho a solução Pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tenho a solução Tenho a solução Pro meu coração não chorar Arte Vil São Bala Atualizações Luizinho Atualizações Luizinho Atualizações Doze Dupla Sucesso Mas se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver Mas se teus olhos pudessem ver Que na minha mente só dá você Mas quando é noite Te chamo e choro Daria minha vida pra te ver E assim meus dias vão E essa saudade não passa Pra não morrer de paixão E o mundo não desabar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tenho a solução Pro meu coração não chorar E aí eu canto uma canção Pra minha solidão disfarçar Tenho a solução Pro meu coração não chorar Murilo Atualizações Juninho Cetês de Aracaju Lucas Gravações E é uma terrorista Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Além do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Nem esperou vir a união estável Pra eu ir mandar a intimação Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Doce e dupla Diferente dos iguais Copia que eu quero ver Arte Viu São Bala Atualizações Uma pancada de qualidade Chegou sem avisar Entrou sem bater Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Levou as suas coisas lá pra casa Quando vi não era dono mais de nada Nem do meu coração Nem se importou com o tamanho do estrago Só esperou vir a união estável Pra eu ir mandar a intimação Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Me deixou na pinda iva Só bebendo pinga Ouvindo os modão Que não alisa o coração A sentença mais sofrida Seu juiz é que ainda ama essa bandida Júnior Atualização De Pozo Redondo Vitor Atualização Vem com a dose dupla Chora não que passa Ei, as luzes já se apagam A cidade cala e vai dormir Os sonhos não se acabam Amanhã eu tenho que partir Eu preciso ir Deixo aqui Um pedaço de mim Meu pecado é seu amor Eva, meu amor Meu paraíso é aqui Eva, meu amor Meu bem Meu paraíso é aqui Ei, as luzes já se apagam Vou fazer as malas Meia luz não quero te acordar Olho por seu corpo Olho por seu corpo quase nu Em silêncio Em silêncio quero te adorar Mais preciso ir Mas preciso ir Vou partir Mas não é o fim Mas não é o fim Meu pecado é seu amor Eva, meu amor Meu paraíso é aqui Ele é meu amor Meu bem Meu paraíso é aqui Eva, meu amor Só sei Meu paraíso é aqui Ela é meu amor Meu bem Meu paraíso é aqui Arteville São Bala Atualizações 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 Atualizações